Nerds de todos os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, temos patch notes da Season 3. Eu tava lendo os patch notes com um pouco de pau mole, eu reconheço, mas quando eu cheguei na parte ali que eles consertaram realmente os recuos, eles mexeram nos recuos, queridos, eles mexeram finalmente, né, desde dezembro, que a gente tá reclamando das armas do Cold War e mexeram nos recuos. Mexeram nos recuos significa que os rifles de assalto do Cold War, talvez até os snipers fiquem melhores, fiquem viáveis, fiquem super interessantes. Ah, Raven Software, finalmente, tamo junto, me dá um beijo. Enfim, primeiro, a partir de 22 de abril temos a Caçada por Adler, que é um evento pra você saber o paradeiro de Adler, valendo aí o Weapons Charms, Calling Cards e skins de operadores e mais. Eventinho pra dentro do Warzone também. Battle Pass da Season 3, você tem aí duas armas novas, a PPS-H41 SMG e também o rifle suíço. Que delícia, além de algumas skinzinhas aqui, ó, skin da Rose, hein? Não vi qual que é, mas skin da Rose. Alô, Rose! Tão recolocando aí. Aí o mapa tá mudando, tudo bem, colocaram o DLSS na NVIDIA aqui pra PCs, pô, isso aqui aumenta a performance pra caramba, se vocês não sabem o que é DLSS na NVIDIA, dá uma olhada, porque pode melhorar bastante aí o seu FPS. Spawns de Verdansk, tudo bem, vai spawnar no mapa o loot novo. Players no longer take armor bypassing damage when using Riot Shield. Então, escudo antimotin, você não mais toma dano que ultrapassa a sua armadura quando você está facing, você está em direção, você está mirando em direção a uma termita ativa. Eu não sei se isso conta quando a termita gruda no seu escudo. Se a termita grudar no seu escudo e você não tomar dano que passa a sua armadura, significa que o maior counter de escudo, que é a termitinha, vai demorar o dobro pra matar um escudeiro. Alô, The Darkness! Alô, Anarquia! Alô, galera que gosta de jogar de escudo! Isso aqui vai ser brabo, velho. Isso aqui vai ser complicado. Isso aqui é um buff grande no Riot Shield. Se não for a termita grudada, se for apenas uma termita qualquer, jogada, grudou na parede, não vai afetar tanto a gameplay. Mas se for grudada no player, no escudo, meu Deus. Grudar uma Centex no player agora vai derrubá-lo 100% das vezes. Muito legal. A mecânica de grudar a Centex é gostosa. Eu queria... A Centex vai dominar completamente a Season 3. Ninguém vai usar a outra attachment. Esquece. Nossa, você vai ver cada vez menos termita no jogo, vai ver cada vez menos C4 no jogo. Pra ela ser ainda mais dominante, só faltava causar ainda mais... um pouquinho mais de dano no caminhãozinho. Eu não gosto de ter um equipamento tão dominante assim. Eu queria que a C4 voltasse a ter um pouquinho mais de poder. Eu queria que a termita tivesse um pouquinho mais de poder. Queria que as minas de... tem as minas, aquela redondona, né? O... a pizza lá. Ela teria que ser mais poderosa também contra o... os veículos, né? Não tem por que um caminhão passar numa mina de proximidade e não detonar. Tem mono aqui no Audio Options, acho que não vai influenciar nada. Um monte de bug fixo, mas pra cada bug que eles consertam a gente sabe que aparece dois. E finalmente aqui. As munições do Cold War foram renomeadas. Tá? Não influencia em nada. E a FAA que teve o Crosshair. A Crosshair é a mira. Mas qual mira? Mira nos retículos? Não especifica bem. As duas armas estão aqui listadas. A L10, a LC10 e a FARA estão disponíveis agora em desafios. Tudo bem? A grande questão é... Nós temos patch notes. E esse patch notes é bem detalhado. Parabéns, Regençócio. Nossa, eu quero muito abraçar o pessoal que fez isso aqui. Patch notes bem detalhado. Basta saber se tá tudo aqui descrito mesmo. Se eles vão deixar coisa no jogo sem tipo... Ah, descobri. Tá? A AK-47 do Cold War. O padrão de recuo foi ajustado. Mua! Mua! Sim! 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 A AK-47 é uma das maiores marcas da Guerra Fria. E a gente falava isso quando veio a integração com o Cold War. Que foi a integração feita às pressas. E agora que tá vindo, 4, 5 meses depois, agora que estão vindo as coisas. A gente falava que a AK-47 ia ser a marca do Cold War, da Guerra Fria, dentro do Warzone. Mas a AK-47 veio muito louca com aquele recuo do Harry Potter, né? Tá falando aqui. O padrão de recuo da AK-47 mostrou que as desvantagens são muito maiores do que as vantagens. A gente suavizou o recoil pra ficar mais fácil de controlar. Se você for preciso ou um controlador de recuo, agora a AK-47 será efetiva na maioria dos ranges. O TTK dela é legal. Ela é uma arma leve em relação à AK-47 do Modern Warfare, assim como todos os rifles do Cold War são. Vamos ver se é questão do recuo. Mas, ó... Isso! É isso que a gente quer, Ravensoft. Farah-83, o dano mínimo foi aumentado de 25 pra 26, então nós temos aí um buffzinho. Aconteceu um decréscimo do dano máximo de 33 pra 31, ok. E o range, né? O alcance efetivo máximo aumentado em 17%. E também o recuo ajustado. Finalmente Ravensoft, né? Foi muito frustrante ver a Farah-83, que é a Galil, no caso, né? Uma das armas marcantes também em todas as franquias do Black Ops. Entrando no jogo completamente zoado. Completamente zoado. Eu acho que ninguém jogou de Farah-83. Pegou a Farah-83 que tava no chão, testou e falou assim, o que que é isso? Tá falando, ó... Como uma AR, como um Assault Rifle com um recuo bastante forte, a gente viu que a identidade da arma tava muito atrapalhada em relação... Tava se sobrepondo a Farah-83 e a Farah-83 era muito melhor, né? Então, a gente deu uma suavizada no recuo e deu uma empurrada no perfil de dano pra ficar mais viável a médio-longo alcance. Pô! Finalmente! Tá faltando o Rifle de Assalto a médio-longo alcance, que é justamente o nicho deles. A galera tá usando o Galil, a galera tá usando o Han-7, né? Que são armas aí do MW. A Farah-83 é boa, mas é melhor a curta distância. É quase uma SMG. Foi um pouco mudada, mas tá faltando isso aqui. Obrigado, Ravensoft. Aí sim. FAAC. Dano máximo decrescido de 30 para 27. Olha aí. Nerfzinho de 10%. O range do dano máximo decrescido em 15%. Olha aí. Tava alto pra caramba. Chegou a 51 metros também com os canos. O multiplicador no pescoço caiu de 1.1, 10% de dano a mais, pra 1. O upper torso, né? Que é o torso superior, caiu de 1.1 pra 1. Ou seja, ele tinha 10% de dano no pescoço e no torso superior. E o ADS speed aumentou. Diminuiu, na verdade. O ADS speed diminuiu levemente. Ou seja, a velocidade de puxada de mira diminuiu. Com alto dano, cadência de tiro e um pente competitivo, a FAAC simplesmente reinou, tá? Mas, cara, com esses nerfs aqui eu acredito que ela comece a cair pelas tabelas, que é bastante pesado. Continua uma opção viável? Continua uma opção viável. Mas, pô, já é o quê? O terceiro nerf em seguida aí com patch notes em sequência, né? Terceiro nerf seguido em sequência. Beleza. Beleza. Beleza, beleza. Grosinha. O recuo aumentou um pouquinho. O ADS speed diminuiu. Então, dois nerfs. E o multiplicador no upper torso caiu de 1.3 a 1.1. Então, é aquela coisa. Tá falando aqui que essa modificação é mais uma precaução. Cara, a grosa tava tendo um nicho aí. Tava chegando pra justamente... Eles falaram justamente isso, ó. Na ausência da FAAC, nós esperávamos que a grosa fosse tomar o seu lugar. E realmente. E realmente. Então, eles tinham mudado a grosa. Ela tava muito forte a curta distância. Acabaram arrebentando ela aqui, principalmente no upper torso. Perdendo o multiplicador. Aí, mataram a arma de vez, de novo. Tava parecendo interessante e já mataram de novo. Crigona. Olha a Crigona aí. Que no Cold War era muito interessante por conta do recuo dela. O alcance a longa... O alcance a eficiência a longa distância. Eu tinha falado quando vi a integração que a Crig seria talvez uma opção. Talvez uma nova grau 5.56. Não foi algo que se concretizou. Mas olha aí. Multiplicador na cabeça aumentado. Multiplicador no pescoço aumentado. Multiplicador no torso superior e inferior aumentado. Aumentado. Tá falando aqui. A Crigona foi completamente eclipsada por todas as outras ARs. Fato. Falta mexer no recuo. Recuo da Crig ainda é zoado. Não colocou nada em relação ao recuo. Foda-se o dano. Isso aqui não vai ter impacto nenhum. E não adianta, velho. Não adianta. Se bem que uma Crig upadinha, ela ainda balança de um lado pro outro. Pra longa distância é zoado. O dano é bacana, mas... Raven, falta isso aqui, velho. Falta um petelecozinho pra Crig ver jogo. Falta um petelecozinho ainda. A cadência de tiro é zoada. O dano não é o maior, mas agora tem multiplicador. O alcance não é legal. Falta aquele recuozinho. A longa distância, não importa se a arma tem pouco recuo. Se você conseguir controlar, você vai dar a rajada e vai rasgar o cara. É o que você quer de um rifle de assalto. A Crig 6 é a opção perfeita pra longa distância. Falta um cabelímetro. Vamos ver como é que ela fica em relação ao recuo. Toda upada, mas ainda me causa desconforto. QBZ... QBZ... Aumenta na velocidade de movimento. Aumenta na velocidade de movimento com ADS. Multiplicadores de dano de pescoço e torso. Bacana. A QBZ precisa, sobretudo, precisa. A QBZ é uma arma única que não sei o quê, que você troca letalidade por mobilidade. Depende o quanto que isso aqui vai dar mobilidade pra arma, né? Hum... Não vejo a QBZ sendo tão usada, a não ser que isso aqui seja realmente impactante no jogo. Falta um pouquinho ainda na QBZ. Hum... Não é tão competitivo. Submetreadoras. Bullet velocity aumentado na LC10. Ok, precisa. Mac10, máximo dano decrescido por 1. Tá... 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 Essa é uma... Essa é uma... Uma precaução pra promover a diversidade. A Mac10 é popular e divertida de usar. Tá, velho, mas... Isso aqui não vai fazer nenhuma diferença. Não vai fazer nenhuma diferença. Seria mais fácil buffar as outras, né? Mexe na LC, mexe na Bufrog, mexe na... Cadê? Cadê as outras? Entendeu? Cadê aquela CMG de rajada, né? De com rajada de 3 tiros. Mexe nessas paradas aí, velho. Vai mexer a Mac10 pra você ter outras... Pra você procurar outras? Faz sentido. Sniperzinho. Pellington. Velocidade ADS aumentada, buff. Raise time. O tempo que você demora pra subir a arma. Deve ser na hora de trocar a arma que você sobe mais rápido. Algo do tipo. Rifles táticos. Cold War Tactical Rifle Charlie, que é a AUG. O tempo entre os bursts aumentado em 33%. E o multiplicador no pescoço diminuiu de 1.8 pra 1.3. Galera que gosta de AUG. Esse aqui é o FF. Põe aí no comentário. Se você gosta de AUG, é F, velho. O TTK das armas de rajada eram competitivos justamente quando o seu alvo tava mais ou menos estacionário e você conseguia deletar o alvo em 2 bursts. Em 2 rajadas. Com isso aqui, primeiro, o TTK da arma vai aumentar. E segundo, a chance de você deletar o seu alvo em 2 rajadas, ela fica diminuída. Isso aqui, nossa, é um chute no saco da AUG. M16. Tempo entre os bursts aumentado em 10%, ou seja, o TTK diminui. E o multiplicador no pescoço foi mudado ainda mais. Meu Deus, de 1.8 pra 1.1. A M16 tava tomando o lugar da AUG depois dos nerfs. Foram nerfados mais ainda. E vamos lá, tá falando aqui que a AUG e a M16 tinham a capacidade de alcançar cadências de tiro que deixavam a condição de você negar e requisitar. Negate a requisite. Identity Piler. Nossa, que vocabulário. Alô, eu não sou fluente em português e inglês. Não sei nem falar português. Extreme Rates of Fire. Tava generoso a distribuição dos tiros. Os tiros não precisavam ser well-placed, né? Mas isso aqui é engraçado porque são rifles que funcionam muito bem de perto, né? E até de média distância. Ele não tem queda de dano, então teria o nicho de funcionar a longa distância, mas a longa distância não é tão legal assim. Enfim, deram um regaçado aqui. Machucaram, tá? Attachments, né? Os acessórios aí tem muita mudança. Muita mudança. Vamos lá, rapidinho. Cadência de tiro reduzida no cano da M16. F. Cadência de tiro reduzida em... Nossa, muito. Cadência de tiro reduzida em todos os canos. Todos os canos, ó. Da Alga M16, Alga M16, Alga M16. Rapid Fire, Strike Team, Titânio. Tudo reduzido. Nossa, mais da metade, velho. Sikov. O damage mínimo foi reduzido, tá? O dano mínimo foi reduzido em 4 pontos, velho. Mais 20% de nerf. Eu tinha falado pra vocês que o nerf era insuficiente. Agora entrou o nerf. Agora entrou o nerf. Agora a pistola vai ficar equilibrada. Dá pra usar? Dá. Mas não vai ser nada absurdo, tá? E o dano mínimo da Akimbo com o cano caiu de 19 pra 14. Beleza. Então já tava baixo. Diminuíram mais. E a pistola simples diminuíram bastante ainda. Na verdade a pistola simples não tinha... Não tinha o nerf, né? Então diminuíram aqui. O nerf que tinha entrado pra Akimbo agora entrou pra pistola simples. E a Akimbo foi mais nerfada. Beleza. Os lasers foram mudados aqui. Cara, é muita coisa, velho. Mas é basicamente, ó. Velocidade... A penalidade na velocidade de puxada de mira pra Embersight Point, do laser, foi reduzido. Não lembro se alguém usava esse Embersight. A gente usa mais a lanterna, né? Que dá Move Speed. E também o laser de 5 watts. Target Designation. Flashlights now visible during hipfire and ADS. Então agora a luz da lanterna vai ser visível aqui no Target Designator. Os carregadores. Salvo e VDV Fast Mag. Que são carregadores da AK-47. Tem Speed Penalty Reduces. Ou seja, você vai correr mais rápido. A AK-47 aí aparecendo no meta, ó. Olha a AK-47 aparecendo no meta. E os Speed Mags, né? De pistolas. ADS Penalty Speed Reduzido. Vai puxar a mira mais rápido. SMG. ADS Speed Penalty Reduzido. Vai puxar a mira mais rápido. Snipers. ADS Speed Penalty Reduzido. Então todos os Speed Mags, que são os carregadores com velocidade de recarga, tem a sua penalidade reduzida. Esse aqui é Muscles, né? Flash Guard. Added Position Consumant Pro. Não faço ideia do que é isso. Coloque aí nos comentários, assim, que eu pesquisar. Não faço a mínima ideia do que é isso. Adicionado um... Consumant é o escondedor. Você adicionou um Pro, né? Uma vantagem de esconder sua posição. Não entendo. E Optics, que são as miras. Algumas miras tiveram uma penalidade ADS reduzida, né? Ultra Zoom. O Susat Multi Zoom. Então essas são as miras de longa distância. E aqui, os Rear Grips. A melhora de ADS, da velocidade ADS reduzido por 10%. Então as fitas já são quase inúteis no jogo. Reduziram talvez a única fita que fazia sentido, né? Queridões, nós estamos em live aqui. O Rodrigo Fiorotto mandou pra gente que isso aqui, esses Muscles, o Flash Guard e o Socon KGB Eliminator, ele esconde a sua posição no mapa. É o tempo que você gasta pra sua bolinha vermelha fugir, esconder no mapa. Tá ligado? Você dá um tiro, aparece a bolinha. Não é uma coisa muito útil, porque geralmente a gente usa silenciador. Mas as armas do chão é bem legal. Então obrigado aí ao Rodrigão, sempre atencioso e ajudando. Operadores. Rose. Ajustamos a Rose de forma a melhorar a leitura e visibilidade da Rose quando fontes de luz estão disponíveis. Olha isso, tá? A Rose no escurinho. Ah, ô Ravensoft. É foda, né? Especificamente, ó, ajustamos a Rose de maneira a melhorar a visibilidade e leitura do operador onde fontes de luz são disponíveis. É isso, é isso. Alô, Rose. Vai mudar merda. Ah, não, velho. Eu tinha ficado... Eu tinha feito vídeo falando chupa Rose. Eu tinha ficado animado, velho. Não vai mudar absolutamente nada. Absolutamente nada. É, brother, por favor. Por favor, Ravensoft. Não. Por favor. Tava tão bom o patch notes até agora. Isso é um patch notes. Isso é um patch notes, ó. Eu quero mais patch notes disso aqui, ó. Eu quero mais patch notes pra gente ficar analisando, pra gente ficar conjecturando, pra gente ficar lendo aqui, ó. Patch notes, patch notes, patch notes. Lululululú, patch notes, patch notes. Não é aquela coisa que sai um patch note de três linhas e aí nos dias posteriores você descobre que eles mudaram uma paulada de coisas no jogo e não falaram nada pra ninguém. Né? É um saco isso. É, bom, vão ter que mexer na Rose de novo Galera, a gente precisa fazer pressão, velho Vai no Twitter, marca lá Arroba Raven Software e manda Velho, cadê o Nerf da Rose? Esse Nerf da Rose não foi legal, esse Nerf da Rose foi meme Meme Nerf da Rose Já me põe lá, ó Nerf da Rose esmime Porque, brincadeira, brincadeira Pelo menos se você estiver usando uma lanterna, né Imagino que seja uma fonte de luz, né E a Rose fique florescente, né Quem estiver usando lanterna, submetralhador, pelo menos ajuda Mas, ah Enfim, espero que vocês tenham gostado Deixem nos comentários aí o que vocês acharam das modificações Alguma em especial chamou a atenção de vocês Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal Lives todos os dias em twitch.tv.comogro Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente E a próxima E a próxima E a próxima E a próxima A CIDADE NO BRASIL